O Fórum SESC de Educação debateu nesta manhã a escola pública autônoma, a partir de uma experiência realizada em Portugal. Neste modelo, o ensino não é dividido por séries ou ciclos. Os professores assumem o papel de orientadores educativos e reúnem-se com os alunos para planejar o que cada um quer fazer. Professor José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte, em Portugal, defende uma metodologia diferente do modelo tradicional. Nós compreendemos que dávamos boas aulas e não ensinávamos todos. E o resto foi um tempo de perguntar por que é que eu não consigo ensinar todos, procurar nas pessoas, na teoria, na ciência, algumas hipóteses de resposta e, ao longo de 40 anos, que é o que a escola quase já tem, nós fomos substituindo a velha escola, a escola da modernidade do século XIX, da aula, da turma, da série, num tipo de organização em que todos aprendem. A Escola da Ponte, idealizada em Portugal, é uma escola pública autônoma. Em 2015, o Brasil deve adotar este modelo em três escolas públicas. Durante o debate, o professor sustentou a ideia de uma escola pública autônoma. Com fundamento na troca de experiências, o aprendizado é desenvolvido por meio do convívio com o diferente e o incentivo à autonomia dos alunos. Todas as escolas são diferentes e, portanto, tem que haver projetos diferentes. O que eu sei é que não podemos continuar com a escola como nós a temos hoje, que produz 30 milhões de analfabetos. É uma grande responsabilidade, é uma tragédia humana.